Eu diria que esta discussão carece de uma clarificação por parte do Governo. E essa clarificação, que é mesmo indispensável, tem a ver com o âmbito de aplicação do diploma que pretende aprovar. O âmbito de aplicação mesmo do ponto de vista do território. Estas diretivas, em países da Europa Central, são particularmente importantes. São particularmente importantes quando nos lembramos da navegação interior em rios como o Danúbio, que implicam operações de enorme envergadura por grandes empresas com navegação internacional, no contexto da União Europeia. Quando falamos de navegação em águas interiores no contexto do nosso país, falamos de uma realidade totalmente diferente. Até agora, normalmente, quando falamos de navegação em águas interiores, estamos a falar maioritariamente de navegação turística por pequenas embarcações em massas de água como barragens, no caso do Alqueva, no caso do Castelo de Bode, etc. E mesmo a navegação turística no Rio de Janeiro é feita, essencialmente, por embarcações que estão fundeadas e registadas e têm a sua base, essencialmente, na Foz do Douro. Como tal, o regime que se aplica aos seus tripulantes é o regime dos marítimos e a sua certificação é chamada STCW. E daí que seja necessário e indispensável que o Governo esclareça se isso vai continuar assim. Ou estamos, pelo contrário, a falar de um regime de qualificação para um determinado tipo de navegação que hoje é muito restrita e muito localizada, mas que amanhã, em qualquer diploma de alteração ou atualização do conceito das vias navegáveis interiores, esse regime vai subitamente alargar-se e tornar-se muito mais abrangente. É importante que o Governo esclareça, e até agora ainda não o fez. Essa é a questão de fundo para nós quanto às reservas que este diploma nos coloca. A autorização legislativa, e há pouco alguém perguntava porquê é que isto é uma autorização legislativa, só é porque o Governo não pode decretar isto sozinho. Isto tem que ver à Assembleia para que a Assembleia autorize, porque falamos de qualificações profissionais e, como tal, não podem ir daqui sem autorização. Pois, mas é para fazer o que é isso, Sr. Secretário do Estado? É no sentido, nós registámos, e já foram aqui citados vários parceiros, que apontaram para a necessidade de retificar aspectos concretos do Decreto-Lei, de clarificar conceitos em relação às normas do Decreto-Lei que está em de projeto, a necessidade de clarificar situações concretas dos tripulantes, categorias profissionais, potenciais confusões ou distinções entre tripulantes de conversa e os demais tripulantes, etc. E isso tudo tem que ficar bem tratado no momento do trabalho específico do Decreto-Lei e da sua elaboração. Mas esta questão de fundo que se coloca sobre a aplicação deste normativo em relação aos tripulantes, aliás, registámos a alteração que foi entregue anteontem pelo Governo em relação ao diploma, garantindo que não é só nem em casos pontuais, é em geral do conjunto das situações que os marítimos com a certificação SCCW têm capacidade para intervir e para trabalhar nesta área. Tudo certo, mas a questão de fundo coloca-se. O que é que o Governo está a referir quando refere vias navegáveis interiores? Muito obrigado. Obrigado.